Vamos escalar o Corinthians então? O Corinthians vem com a Kemele número 12, a 21 Paulinha, 4 Giovanna Campiolo, 22 Poliana, 37 Tamires, hoje na lateral e não no meio de campo, a 20 Andressinha, 5 Ingrid, 18 Gabi Portilho, 77 Bianca Gomes, 17 Vicky Albuquerque e 11 Gabi Nunes. Na bola a Lutheiro e vai ficando ainda com o Corinthians, recupera pelo lado esquerdo, avança Vicky Albuquerque, tem bola com o Gabi Nunes, trabalha a equipe da casa, o Cruzeiro vai se fechando, Gabi Nunes leva para a linha de fundo, olha o cruzamento na área, vai sobrando com o perigo e tentativa! Gol do Corinthians, com segundos de partida no Parque São Jorge, a chegada da equipe do Corinthians, Gabi Portilho, ela pega essa bola rasteira, desmontou a defesa cruzeirense, olha a jogada da Gabi Nunes, comecinho de partida e o Corinthians já tá com 1 a 0 no placar, vamos ver de novo, a Pires não cortou, a Gabi Portilho foi esperta, tinha espaço, tava livre! 34 pontos, o Cruzeiro é o 13º, abre a zona de abaixamento com apenas 9, Andressinha lançando bola, escanteio cobrado na área de cabeça! Gol do Corinthians! Gabi Nunes de cabeça, o escanteio cobrado, a Kemi foi comemorar com o banco, a Gabi Nunes, artilheira, maior artilheira do brasileiro feminino na história, olha aí de novo, essa bola lançada, ninguém chegou na marcação, ela escorou, não deu pra Mari Camilo, tá na frente o Corinthians ainda mais, amplia o placar no Parque São Jorge, Gabi Nunes faz 2 pro Corinthians, 0 pro Cruzeiro, Mileni! E olha essa chegada, é pênalti pro Cruzeiro, é pênalti pro Cruzeiro, Vanessinha tá caída, a Kemi também, pressionada a equipe das Cabulosas, é pênalti pro time mineiro, vem Duda de pera direita! Gol do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro!